Oi, oi, minhas amigas! Tudo bem com vocês, gente? Como que vocês estão? Hoje o vídeo tá muito, muito legal, um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, hein? Vídeo de penteados! Pra que a gente pra ir treinar? Porque passou desse tipo de penteado, a sua ladeira bate. Amiga, se tá chegando aqui no canal pela primeira vez, não esquece de curtir muito o vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal, é só clicar no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, tá bom? Manda esse vídeo pras amigas e bora pra mais um vídeo! Gente, se tem uma coisa que eu prezo na minha vida, é estar bonita e bem arrumada. Vocês estão aí, né? Porque eu falo assim, eu tô em processo de emagrecimento, né? Pra quem é desse, tá chegando aqui a primeira vez, enfim. Tô emagrecendo, mas eu gosto sempre de estar arrumadinha. Óbvio, né, gente? Tem dia que a gente tá mais animada pra se arrumar, tem dia que a gente não tá tanto e tanto não tem. E aí, assim, não era muito do meu cotidiano, mas aí eu quero estar colocando cada vez mais. O que eu aprendi é a gente fazer três penteados fáceis pra quem não tem habilidade nenhuma com cabelo, igual eu, né? Porque eu gosto de vida real, porque é muito fácil uma cabeleireira vir aqui e ensinar. É, ué. Porque o dia vai ficar perfeito, né, gente? E eu vou fazer aqui com vocês, né, ao viviar cores, né? Que não vai ter corte. E vamos que vamos, né, amigas? Eu vou fazer, então, o primeiro penteado, tá? Primeiro penteado, eu dei o nome pra ele de, como que chama, gente? Rabo de cavalo baixo. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, que eu super indico pra vocês, é que o cabelo de vocês esteja um sujo. Mas é a gente que treina, né, gente? A gente que é fitness. O cabelo, a gente sempre tá sujo, né? Gente, esse é ozinho também. Nossa, meu cabelo sempre parece que tá sujo. É uma loucura, é uma loucura. Ó, a gente vai pentear os cabelos. Gente, ó, meu cabelo tá sujo. É porque, assim, tá tendo que ter poeira se lerdar, ó. Tem que ter poeira no cabelo. E aí, amigos, a gente vai pegar e vamos dividir esse cabelo no meio. Eu não tenho pente, sabe, gente? Eu não tenho pente, ó. Aí, ó, pronto. Tá, tá meio no meio. A gente tá meio, o meio no meio. Ó, vamos dividir esse cabelinho no meio. Tá? Gente, o cabelo tá no sujo, já ajuda a ponto. Aí, ó. Pronto. Gente, vocês que treinam na academia, eu treino em casa. Cuidado com os rabos de cavalo, hein? Por causa desses acidentes, né? Que tá tendo em academia, cuidado. Aí, ó, pronto. Dividimos mais ou menos, amigas? Dividimos. E aí, qual que é o segredo, gente, pra ficar bonito? Que eu acho. A gente vai usar um mousse pra cabelo. Eu tô sem mousse aqui, tá? Mas vocês tem que usar mousse. E aí, como meu cabelo já tá sujo, eu vou lavar. O que que eu vou usar? Eu vou usar esse creme pra caixa do Anderson mesmo. Porque ele segura bem também. Tá? Inclusive, minhas amigas aí, cachadas, vocês podem estar usando. Nossa, eu acho que o do Anderson tá agumando aqui. Ah, tem que pôr força. E aí, amigas, ó. Vamos se negar. Gente, mas, ó, quem tem o cabelo liso, esse não é o ideal. É o ideal no mousse. E quem tem o cabelo fechado, acredito que esse é o ideal. Não sou experta em cabelo fechado, gente. Não sei. Esse é um creminho pra pentear. Às vezes o mousse também, pra cabelo fechado, também dá super certo, né? Aí, ó, a gente vai passar aqui, ó, pra quê? Pra não ficar bem lambida mesmo. Legal! Vou até passar mais. Esse aqui é bem baratinho, gente. Passando mais aqui. Aí vocês conferem pra não ficar branco, tá, gente? Aí pronto. Agora, amigas, pra ficar bem bonito, né, o cabelo, A gente vai pegar uma xuxinha, né, da cor do cabelo E vamos prender pra trás. Prender normal, né? Como se fosse num rabo de cavalo baixo. Então vamos lá comigo. Pronto, gente, ó, prendi aqui, tá? Ó, dei uma puxadinha daquela bem firme. Ó, já ficou bem bonito, cês tão vendo? Ele fica chique. E aí, amigas, pra ele ficar bem mais bonito, é, na frente. Peguei mais o creminho e a gente vai passar nos baby hair. Pra ele ficar bonitinho aqui, ó. Pra ele não sair correndo. Aí, ó. Aí, tão vendo? E eu gosto de uma franjinha, tá, amigas? Aí a gente puxa assim, ó. Ó, gente, fica bem bonitão. Depois vocês passam um olhinho aí no cabelo. Nossa, isso aqui é isso? Ó, gente, esse é o primeiro penteado. Gente, eu acho assim, topar assim, ai, sabe, muito fácil. Faz, amiga. Faz pra você ficar diferente, né? Pra você ficar mais bonita. Olha. Mas atrás fica normal, gente. Né? Ó. Tá de cavalo, assim, mais normalzinho mesmo. O encanto é na frente. Agora eu vou ensinar pra vocês o segundo penteado. Aí vocês não vão desamarrar o cabelo, vocês. Vocês vão deixar assim. Tá? Vamos lá. Ó, amigas. Pro segundo penteado. Vocês vão pegar... Ai, tem cabelo aqui na minha boca. Ó, o cabelo do vocês tá amarrado, né? Junto aqui. Porque agora a gente vai fazer o segundo penteado que eu apelidei o nome dele de quê? Coque Chique. Isso mesmo, galera. A gente vai pegar, amigas, ó. Tá aqui, né? Nosso cabelo. A gente vai pegar, ó. E vamos só jogar pra trás. Ó, a gente ajeita aqui. E joga pra trás. Ó. Vai enrolando, ó. Cuidado pra vocês não torcer muito o cabelo da cês, senão vai arrebentar, tá, gente? Tá? Qual que é o segredo pra ele ficar bonito atrás? Vocês vão pegar outra chuchinha pra ele não desamarrar. Porque ele é um pouco baixo. Né, gente? E a gente vai treinar. Pegamos outra chuchinha, ó. A gente vai amarrar aqui atrás. Aí, ó. Agora o que a gente faz? Pegamos de novo, né? Óbvio, ele é só pra Deus pentear, né, amigo? Vai pegar aqui o... O teu creminho. E vai passar de novo, ó. Pra ficar bem rente, gente. Porque o nome já fala. Gente, eles grudam mesmo, tá? O mousse, pelo menos, é excelente. É porque eu tô sem aqui. Esse daqui também parece ser muito bom. Grudam bastante. Tanto que esse é o ideal, né? Tá? E o bom, gente, é que eles ficam bem grudados na cabeça. Você pode treinar tranquilo. Olha que elegância, gente. Tá? Ó. E divididinho no meio. Você pode puxar assim, ó. Né, amiga? Na hora que você estiver chegando, né? Porque na hora do treino não dá pra você ficar assim. É, ué. Na hora do treino você tem que colocar tudo pra trás, né, amiga? Você vai esforçar. Ó. Tá, gente. Esse foi o segundo penteado. E agora vamos pro último, que ele é um pouquinho diferente. Ó, amiga. Já soltei o meu cabelite aqui, ó. E aí a gente vai pegar uma escova. Uma escova aí, se você preferir. E a gente vai fazer um rabo de cavalo. Mas a gente não vai fazer um rabo de cavalo normal, não. A gente vai pegar, ó. Vamos pentear aqui, né? Deixar penteadinho. E a gente vai, ó. Separar a nossa franja. O meu cabelo, a gente tá um tempo sem cortar, tá? Então, não sei. Não tô sabendo nem que franja, mas... Ó. A gente pega a franjinha aqui. Dá uma separadinha. Separa o quanto você quiser, amiga, também. Separa a tua parte da frente aí do teu cabelo. Eu vou separar um pouquinho mais, só chega um volume bem bonito. Separou. Separou, amiga? Você vai amarrar pra você não perder. Ó. Marrei a franja só pra eu não perder. Agora sim, a gente vai fazer um rabo de cavalo, tá? Vamos fazer um rabo de cavalo aí normal. Ó, amigas. Fiz um rabo de cavalo alto, tá? Que você faça um alto, tá bom? Gente, meu cabelo anda tão pesado que eu tô penando aqui pra eu passar ele. Que bom, gente, que eu não quero cortar ele. Assim, eu fico assim, ó. Mas será que eu corto? Eu queria deixar ele crescer, né? No meu cabelo, tá? Crescer mais. Vamos ver. Aí tá, né, gente? Tamo aqui com a franjinha, beleza? Beleza. A gente vai dar uma penteadinha nela. E agora, amigas? Vocês tamem no rabo de cavalo fica assim? Não fica bonita, né, gente? A gente vai dar um volume no rabo de cavalo. E a gente vai prender, ó, aqui em cima. Essa chuchinha, ó. Prende aqui em cima mesmo. Aí junta aqui com a outra. Tão vendo? E agora, pra esconder as duas, né, porque tá duas ali em cima, eu vou pegar uma mexona no meu cabelo e vou enrolar. Pronto, gente. Ó, enrolei o cabelo aqui. Tão vendo que fica bem mais volumoso, ó? O rabo de cavalo. Isso é ótimo pra quem tem pouco cabelo, ó. Porque dá uma impressão de mais volume. Eu adoro fazer esse. Porque aí a franja, ela se mistura. Tão vendo? Ó, puxei uma franjinha aqui também. Que é só a gente ajeitar. Porque eu tô sem grampinha aqui. Aqui a gente põe um grampinha. E esse é o último penteado, migas. O que vocês acharam, gente? Esse tá meio bagunçado aqui, né? Ai, gente, mas eu falo que assim, aqui é a vida real. Porque eu falo que eu, gente, que vocês fizeram nação, porque eu sou ruim com o gancho de cabelo, eu não sei fazer nem trança. Eu também. Gente, vocês acreditam? Tem coordenação motora personal. Amigas, tá coisado aqui, tá me incomodando. Deixa eu arrumar aqui. Ai, gente, isso aqui vocês ignoram. Gente, que blogueira que vocês acham igual eu? Vocês não acham. Sabe que faz tutorial pra vocês? E fica assim. Tá bom? Mas, ó, amigas, é porque eu preciso de um grampinho aqui pra prender. E eu tô sem. E é isso, gente. Soltei aqui, gente, que eu tava precisando de um grampinho real. Então, eu tava precisando e eu soltei. Amigas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês gostaram dos vídeos? Um pouco caótico, né? Mas, igual eu falei pra vocês, a gente tem que inovar, gente. Se a gente ficar andando só de um jeito só, como que vai fazer? Né? Como que vai fazer? E são simplesmente elas assim, pras pessoas igual eu. Que não sabem, né, amiga? Que não sabem. Gente, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, tá bom? Curte muito aí, deixa pra comentar, tá? E até o próximo, ó. Beijo enorme pra vocês.